E aí Calão da porra E aí Calão da porra E aí Olha quem está aqui de novo É Um calor desgraçado Mas nós estamos Eita Meu Deus do céu O Piauí é muito bom Mas está fazendo muito calor Olha ele Vai incendiar galera Eu desliguei ele ali Para não atrapalhar o som Zerado Comprei ele a ponte Para ver se venta mais Fala galera Tudo bem com vocês Galera se você não é inscrito no canal Já se inscreva Deixe seu like Comente E compartilhe esse vídeo Que hoje vai ser Descontando aí Vários e outros dias Que não foi gravado o vídeo Opa galera Como sabemos Estamos vivendo Deu tempo Revirar Volta Deu uma reviravolta Por completa No mundo inteiro A gente nem vê mais Os amigos da gente A gente não tem mais Aquela opção de abraçar E aí cara Beleza 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 Suave Ninguém quer mais nem tocar Nas mãos Por que Coronavírus Liga a televisão Coronavírus Liga o rádio Coronavírus O WhatsApp toca Cuidado Coronavírus Pode te matar Use máscara E álcool em gel Meu Deus do céu Onde que vamos parar Galera Com tudo isso Saúde Ai meu Deus do céu O diabo que aconteceu Coito tá todo doído Doi de cabeça Do caralho Vala meu Deus do céu Vala Vala Ai meu Deus do céu Liga 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 pro seu amor E era desse jeito Galera A gente espiava Naquele tempo E o povo dizia A ti Era saúde As pessoas até abraçavam Já hoje em dia Espirrar Meu amigo Nem o papalega Pega E outra coisa Que mais mudou Daquele tempo pra cá É que a gente Não vê mais a família Da gente A gente só vê Aquela coisa É meio gentiquinha A avó da gente lá O primo mesmo O irmão A gente não se comunica De perto É de longe Eita meu Deus Saudade de minha vovó Vovó Que pena vovó Que eu não posso Tomar a bênção De sua mão Mas como é que vai As coisas vovó Lá na casa Na casa da senhora Tá tudo bem Só por causa Dessa necessidade De coronavírus Que não acaba Lando Tô com saudade Meu filho Vai com Deus Vovó Vai com Deus Então é isso pessoal As coisas mudaram As coisas não são mais Como antigamente Como você viu aí Hoje em dia Pra gente Aqui no norte Aqui no Piauí Pra gente ter uma benção Ao nosso pai Nossa mãe Tinha mãe Que pegava na mão Costumida aqui Beija a mão E dá um abraço Mas hoje Aqui essa cultura No Piauí Tá deixando de ser Ser feita Agora em outros lugares Que não existe Essa cultura De tomar benção Abraçar o pai De manhãzinha Ou quando vai dormir A noite Faz diferença alguma Mas aqui no Piauí De costume As pessoas estão sentindo Falta desse abraço Dessa benção Então galera Parece que a gente Tá vivendo Uma época Aquela época De desenho Tem aquele desenho Que tinha aquela cena Apocalíptica Onde acabava tudo Estamos vivendo Mais ou menos isso Hoje em dia A gente tá sentindo Falta daquele carro Que passava na nossa rua Falando Bora Dona Maria Bora Rinha Chega pra cá Venha comprar melancia Melancia 5 reais Venha comprar Uma dúzia de banana Por uns 3 reais Olha o pimentão Olha a cebola Venha comprar Chega pra cá Bom dia Bom dia seu Zé Bom dia Dona Antônia Chega pra cá Aquele carro do burjão A gente não vê Marra aquele sino Plim, plim Porque o cara Vai morar com Deus O cara tá com medo De quê? De passar na rua Por esse bicho Que tá no mundo aí Matando todo mundo Tem melancia Tem pepino Compre uma penca de banana Por 5 reais Vamos baixar A promoção Penca de banana Por 3 reais Aquela meninada Na rua brincando De peteca De soltar pipa De bola A gente não vê mais não Tô tudo entocado Dentro de casa Tô parecendo zumbi Olá, tem alguém aí? Sim O que vocês fazem aí? Isso é o larga Por causa de quem? Coronavírus Meu Deus do céu Vocês vão ficar aí Até quanto tempo? 4 mil anos Deus é mais Então é dessa forma Você vê que tudo mudou Antigamente as crianças Brincavam na sala Na rua Mas hoje Estão completamente Isoladas Aqui do nosso viver Do nosso presente Então é isso galera Tudo mudou Hoje vivemos em um tempo Onde as coisas Não é mais Daquela época Hoje as coisas Estão acontecendo Totalmente diferente As pessoas ficavam Na rua conversando Hoje em dia As pessoas mal ficam na rua E ficam com medo Usando máscara As pessoas não querem Mais se aproximar Das pessoas Com medo de serem Infectadas Por esse mal Que assola pelo mundo Venha pra cá Seu Zé Tem banana Tem abacaxi Tem limão Tem laranja Tem tomate Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá É uma penca de banana Apenas por 3 reais Venha pra cá Seu Zé E ainda bem Que eu moro Em um lugar aqui Que é bem quente Dizem os estudiosos Que a quentura Mata bem rápido Esse bicho Que tá no mundo aí Ô Deus bom Ainda bem que eu moro Em um lugarzinho Bem quentinho Os urubus Vem descendo Torrando Quando a gente vê O urubu descendo Do céu assim Ele vem despeinando Já Pra você ver Graças a Deus Então pessoal Eu vou fazer aqui Uma pequena simulação Pra você ver O raciocínio De uma criança Pro hoje E como era Lá atrás Eu vou fazer a pergunta Sem ela saber Vou chamar o Alê Depois eu vou Primeiro eu vou Perguntar O presente dela E o passado Que ela teve Escuta Com vocês Vem aí A Eduarda Teve o amor Entra aí Eduarda Eduarda Conte pra nós Como você O que você tem Diz nesse tempo Que nós estamos vivendo Hoje Esse presente A vida de agora De 2021 Ruim Ruim Por que? Porque não dá Pra ficar junto Com ninguém Não dá Pra fazer aniversário Eu duvido Se não aniversário Vai ter muita gente Assim Vai ter Não sou assim Tudo isso Por conta Da? Coronavírus Pandemia Isso aí Parabéns E pra falar Que as coisas mudaram Chega pra cá Eduarda Eduarda Estudar 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 Mas também Quando eu terminar Estudar aqui Eu vou brincar Bormir na rua Tá bom Vai Tá indo Tá Você não vai estudar não? É o que mãe? Você não vai estudar Vou nada Não vai estudar não Cadê meu celular? Cadê? Meu celular Eu quero meu celular Aqui já já Acho que tem mais de mil mensais Eu quero ver Eu não vou estudar não Se não me der meu telefone Eu não saio daquele jeito nenhum Não vou não Que chato Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixe seu like Comente Compartilhe Para seus amigos E veja Como as coisas mudaram No mundo inteiro Então vem pra cá Compre sua banana Tem abacaxi Tem limão Tem acerola E tem naranja Apenas a promoção 3 reais Aquele máscara Vou botar a máscara ali Ainda bem que a gente tem a pressão Bem de editar Nesse vídeo Ainda bem Ainda bem Rode Rode Isso Isso É Tchau Tchau Tchau